Há 42 anos, ele trocou a paixão pela bola pela paixão pelos livros. E desde aquela época é aqui que ele se encontra, na livraria do Edir, na rua 7 de setembro, no centro de Itajaí. E agora a gente está aqui para conversar com ele, seu Edir Alves, e saber o porquê dessa mudança repentina. Seu Edir, uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Explica pra gente, seu Edir, o que o senhor está fazendo aqui no meio desse monte de livros? É, eu hoje faço parte da área de livreiros, né? Antes de começar a mexer com livraria, eu fui profissional de futebol. Joguei futebol até 1969, começo de 70. E depois, então, automaticamente, o jogador de futebol, na minha época, quando terminava a sua carreira, não tinha conseguido um patrimônio ou alguma coisa que pudesse dar o sustento para ele. Então, ele jogava o seu futebol até seus 30, 31 anos. E depois do futebol, então, era obrigatoriamente necessário que ele começasse uma outra atividade. E eu, então, como terminei a minha carreira, e uma época de um ano, um ano e meio, antes de eu terminar a minha carreira, eu havia me casado com aqui hoje ainda, até hoje, a minha esposa, a mãe dos meus filhos. E na parada com o futebol, eu tinha que fazer uma outra atividade. E tive a felicidade de um dia aparecer na minha vida um senhor com uma distribuição de um lançamento de livros aqui na nossa cidade, que esse livro seria A História de Santa Catarina, uma obra que estava sendo muito divulgada e muito procurada pelo público de Itajaí. Como esse senhor, que era o senhor Bastos, era o gerente dessa editora, precisava de alguém para comandar uma equipe de pessoas para que montasse uma equipe, e essa equipe, então, faria Itajaí com a venda dessa obra que seria A História de Santa Catarina. E entre as pessoas que foram participar dessa escolha, ele conversou comigo e achou que eu seria uma pessoa ideal, porque eu já vinha de um futebol, e eu tinha uma certa liderança no futebol, tinha jogado futebol nos dois times da cidade, inclusive fui capitão na equipe do Clube Náutico Almirante Barroso, e ele, então, achou que eu deveria ser o chefe da equipe dele para o trabalho que seria realizado aqui em Itajaí. E, dessa maneira, então, é que eu comecei a minha atividade no setor de livros, vendendo de porta em porta. E o senhor se arrepende de ter feito essa troca ou acha que não? Era a hora mesmo de mudar? Não, era a hora de mudar, porque na minha época um jogador com 30 anos já estava praticamente superado, porque o futebol daquela época, a preparação física, os preparativos que a pessoa tinha não é como é hoje. Então, uma pessoa da minha idade com 30 anos já estava na hora de pendurar e a gente ia jogar, e o pessoal já chamava a gente de velho. Infelizmente, a idade vem chegando, eu já sou uma pessoa com 72 anos hoje, e joguei futebol até enquanto eu batia na bola. Aí comecei a apanhar da bola, fui obrigado a parar de jogar, né, porque sem bater na bola tudo bem, mas apanhar da bola não estava no meu perfil, né. As lembranças do tempo em que atuou nos principais times de futebol da época estão guardadas em fotos e recortes de jornais. A infância na cidade de Bauru, em São Paulo, ele dividiu com ninguém mais, ninguém menos que o rei Pelé. As fotos e a história dessa época estão relatadas também no livro Pelé Eterno. E aí